E aí meus amigos são paulinos, minhas amigas são paulinas, tudo bem? Torcedores dos times, sejam bem-vindos. Agora a decisão na Copa do Brasil é pra valer, confronto de mata-mata. Uma derrota é dar adeus à competição e isso não pode acontecer. Meu nome é Seiji, vamos ao pré-jogo, mas depois da rápida vinheta. Meus amigos e minhas amigas, voltando aqui para mais um vídeo de pré-jogo no canal Doutor São Paulino. Primeiro vamos com algumas notícias, né? Está rolando aí em várias mídias a informação de uma provável negociação do Marquinhos com o time da Premier League. O nome do time inglês ainda está mantido em sigilo. E parece que está bem encaminhada a conversa entre o São Paulo e esse time aí. Mas ainda não sabemos mais detalhes sobre essa negociação. A intenção da atual diretoria é fazer dinheiro com os meninos de cotia. E por ela todos serão vendidos. Assim os dirigentes enxergam como uma saída para amenizar as dívidas do clube. Acredito que os São Paulinos não indolatram nenhum deles, como já aconteceu com o Lucas Moura. Eu acho que o último ídolo vindo da base, né? E também está um rumor aí que o Luquinha pode voltar ao São Paulo ainda esse ano. Até que gostaríamos, né? Mas isso não irá ocorrer. Acho que não, pelo menos por agora. Vamos, né? Não vamos nos iludir com isso. Ele tem contrato com o Tottenham até junho de 2024. E para sair do time inglês aí, o time teria que receber uma compensação. O que seria inviável para o São Paulo nesse momento, né? Ele já falou que sua intenção é voltar ao Tricolor após sua passagem pela Europa. Então, creio que ele até possa vir. Vai vir, né? Eu acho que ele vai encerrar a carreira por aqui e tudo, né? Mas acho que só depois que acabar o contrato lá, né? Não vejo possibilidade nenhuma dele vir agora, né? O Tottenham liberar ele assim de graça. Não tem essa possibilidade não, gente. Não vamos nos iludir aí não, né? Mas seria uma boa ele vir. Isso seria, né? Ia mudar bem o time de São Paulo aí. Dar uma velocidade melhor, né? Um toque mais refinado, né? Comenta aí o que vocês acham da vinda do Lucas Moura e da venda do Marquinhos aí. O que vocês acham? Iniciando com a ficha técnica do jogo, né? O São Paulo enfrenta o Juventude na Arena Barueri no dia 12 de maio, às 19h30. Pela terceira fase da Copa do Brasil. O árbitro escalada é o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. O assistente 1 é o Bruno Rafael Pires, também goiano. E o... E o assistente 2 é o Bruno Bosquilha, do Paraná. O quarto árbitro é o Vinícius Furlan, de São Paulo. Nessa fase ainda não temos VAR. Então, não temos árbitro de vídeo ainda nessa fase. A transmissão ficará a cargo do Amazon Prime Video, né? Então, para a felicidade de alguns aí, quem deve narrar é o Thiago Leifert, né? O jogo de ida foi 2x2, né? E se vocês lembram bem, esse empate caiu dos céus, né? Caiu no colo do São Paulo, assim, né? Pois o São Paulo fez uma péssima partida, principalmente na etapa inicial. Coisa que tem sido constante ultimamente, né? O Juventude abriu 2x0 no primeiro tempo. E o Tricolor empatou no segundo, né? Com a boleda de cabeça aos 2 minutos. E o Reinaldo de pênalti aos 47. Foi um ótimo resultado, né? Por tudo que envolveu aquela partida, né? Que deu uma sobrevida. E grande chance do São Paulo passar de fase. Depois de uma derrota naquele jogo ali, dificultaria muito esse jogo de volta agora. Mas isso não quer dizer que vamos ter vida fácil, não, né? São Paulo tem jogado muito mal nessas últimas partidas aí. Não dá para crer em vitória tranquila, né? E uma vitória simples é o suficiente, né? E se terminar empatado, a disputa vai para os pênaltis. Se classificar, o São Paulo recebe mais 3 milhões, né? Na conta aí, né? Nessa quarta-feira foi fechada a preparação para o duelo. E além daqueles treinos táticos, né? Comuns do Sene, né? Aqueles treinos táticos de 11 contra 11, né? Que eles sempre publicam aí. O elenco treinou pênaltis e finalizações ao gol, né? Então, preparados aí para uma eventualidade de penalidades, né? Então, o elenco treinou hoje o pênaltis, né? Torcedor São Paulino, contamos com vocês mais essa partida. Para que a gente consiga um grande resultado, consiga avançar de fase e mostrar a nossa força mais uma vez juntos. Valeu, grande abraço. Eu já adquiri meu ingresso, né? E se tudo der certo, estarei lá em Barueri para assistir esse jogo aí, né? Vamos lá, vamos conseguir essa classificação aí. Mas, como eu disse, vai ser difícil, né? Pelo retrospecto, São Paulo tem vantagem sobre o Juventude, né? Mas não é tanto assim. Em 23 jogos, tem 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Já em casa, muda um pouco, né? Em 11 jogos, são 7 vitórias do Tricolor, 2 empates e 2 derrotas. Lembrando que o Juventude já desclassificou São Paulo de uma Copa do Brasil. Isso em 2016, né? Eu já falei no pré-jogo da partida de volta, né? Sobre esse confronto aí, está no card. Se tiver um tempinho aí, dá uma olhadinha, tá? Meus amigos, meus amigos, se estiver gostando do vídeo, peço que deixe um like aí, que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito e acione o sininho para receber as novas notificações. Vou deixar agora uma mensagem a todos que assistem esse canal. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos do canal Dr. São Paulino. É por vocês que vale a pena todo o esforço de ter um canal no YouTube. Toda a satisfação que eu tenho de gravar e editar os vídeos, vem da participação de vocês. E assim que o canal chegar a 500 inscritos, farei o sorteio desta linda caneca oficial do São Paulo Futebol Clube. E muitas surpresas virão em breve. Conto com vocês. O Juventude vem fazendo uma campanha irregular no Brasileirão. Em cinco jogos, teve três empates e duas derrotas. Portanto, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Na última rodada do último final de semana, empatou com o Inter em casa por 1x1. E para esse jogo agora tem alguns desfalques. Edinho, Capixaba e Marlon estão no DM. O provável time do Juventude para esse jogo deve ser César, Rodrigo Soares, Vitor Mendes ou Paulo Miranda. Rafael Foster e William Matheus ou Buzanello. Yuri, Jadson e Darlan. Chico, Paulinho, Mocelin e o Pita. O técnico é o conhecido Eduardo Batista. O São Paulo também vem de empate contra o Fortaleza por 1x1 fora de casa. Aquele empate horrível. Tem muita gente que falou que o São Paulo jogou bem. Não vi nada disso. E agora está em sexto lugar no Brasileirão com oito pontos. Rogério não conta com o Sara, que realizou a cirurgia. Vai ficar um bom tempo aí parado. Nicão e Volpe que estão lesionados. O Nicão já está treinando no gramado ali. Provavelmente na próxima semana deve estar de volta. Mas não deve ser escalado agora nessa partida não. E agora também o Andres que foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita. Ele que foi substituído com uma dor na coxa contra o Fortaleza. E agora foi diagnosticado que ele está com uma lesão mesmo na coxa. E vai ficar alguns dias no estaleiro. Na escalação aí nós esperamos que o Pablo Maia substitui o Andres no meio. E o Rogério escale o Éder no ataque. Assim eu espero. Então o time provável, mais provável agora. Porque o Rogério pode ter alguma invenção de última hora aí. Deve ser esse. Eu queria, meus amigos e minhas amigas, vir aqui e falar que eu acredito muito na vitória. Que o São Paulo vai passar tranquilo, né? Mas estarei mentindo pra vocês e pra mim mesmo, né? Não dá pra confiar, né? Que será uma boa exibição. Não dá pra confiar nesse time. Esse time não passa confiança, né? Não dá segurança pra gente. Sempre ficamos com o pé atrás, né? Tá? E entendo que o Tricolor é favorito no confronto, né? E é sua obrigação se classificar, né? São Paulo, mesmo jogando em Baruri, tá jogando em casa. Então, com o resultado aí, né? Um pouco a favor, né? Mas pra um time que perdeu um campeonato com dois gols de vantagem, né? Um empate no primeiro jogo não é nada. Então, vamos com os pés no chão aí. Como diz nosso querido presidente, né? Mas, né? Não acho que vai ser fácil. Não acho longe disso. Vai ser bem difícil. Pelo que São Paulo vem apresentando, né? Então, não dá pra cravar, né? Fielmente que o São Paulo vai passar o carro por cima. Que não vai, né? Então, mas a gente vai torcer, né? Eu vou estar lá, se Deus quiser. E vou estar lá assistindo, né? Ao vivo. Vamos torcer, né? Que a gente consiga classificar aí, né? Pra... Pra... Nós somos o time da fé, o time da moeda que cai em pé. Após a partida, eu farei o vídeo de pós-jogo, né? Mas deve sair um pouco atrasado, né? Né? Que até eu chegar em casa, né? Pra... Pra fazer, mas não vou deixar de realizar o vídeo, não. Tá? Meus amigos, minhas amigas, vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, peça aí, deixa um like, né? Que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. E acione o sininho pra receber as novas notificações. Agradeço muito aos inscritos do canal. Agradeço muito quem tem assistido aos vídeos, né? Tá? E... Agradeço muito que alguém, de certa forma, está ajudando a gente aqui. Né? Os outros youtubers, né? Que sempre estão me ajudando aí. Tá? Agradeço muito. Tá? E... Muitas coisas vão vir aí, né? Tá? Lembrando que chegando a 500 inscritos, nós vamos sortear uma caneca, né? De São Paulo. E outras coisas virão aí, com mil inscritos, né? Nós vamos fazer aí. Já estamos elaborando aí certinho, né? Mas... Primeiro passo é os 500 inscritos, né? Tá? E... Muitas coisas vão vir. Muitas coisas legais aí, né? Em breve, eu vou falando pra vocês, tá? Agradeço mais uma vez. Agradeço de coração. E até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri